A CIDADE NO BRASIL 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 Mas os homens, os homens, e as mulheres também têm. É verdade, é verdade. É. E um com o outro faz flerisca, não faz? Exatamente. É verdade. Eu disse, não. O meu pai às vezes viava com a minha mãe, que a gente fazia coisas às avessas. A gente fugia à minha mãe para ela não bater. A gente fugia à minha pai. Os homens são mais bonzinhos? O meu pai tinha uma mão pesada. Sim. A gente levava a mão para o mal e quando ia a caradura, uma barinha que ele tinha, é que me ia ter filhado, gente. Como é que a sequeira viu o evoluir dos tempos, desde há 100 anos? Isto está melhor agora ou está pior agora? Não, agora seja para o mal. Está a ser pior. Mas assim, para quê? E dizer, não, meu filho, foi de os vivos que foram longe. Falei, minha filha, se me quisesse casar, já tinha casado. Vai para a porta-fora, não é, mamãe? Não, não sei para que lá, quem queira. Exatamente. É engraçado. Para sofrer homens, já sofreram o meu pai e o meu irmão. É verdade. Tenha a sua consciência tranquila, fez aquilo que pôde, não foi, senhora Maria? Muito bom. É, porque muitas vezes tem certos dias, os homens estão mal expostos, a gente a leva. É verdade, é verdade. A gente responde, então assim. Também não se deve, não se bate, assim. Não se calada, diz tudo. Diz tudo. A gente pode se entender sem haver tareas, sem haver brigas, que é mesmo assim. Mas nem toda a gente pensa da mesma maneira. Não, não é todas. Exatamente. Achei que já havia raparias que eram aqui, aqui, aí empurrou-o e depois então, é para dizer as férias, assim. É verdade. É que elas para aqui, para lá. Não, 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 não. Não, não é minha casa sossegada. O que é que a senhora gostava de fazer nos tempos livres? Não. Não gostava de dançar, nem bailar, nem nada, a senhora, ou não? E bailar com os meus irmãos, em cada coisa deles. Já era um baile bem grande. Era uma dança bem acabada, não era? Muito bom. Já amalhava, lavava-lhes, vestia-lhes e depois arremendava. Sim, na altura não se compravam qualquer coisa, hoje é que se compra. A unha se arremendam. Não. É para o canto que enchei a ver. É verdade, é. Um tono de luz, se rompe a lua. É verdade. E eu então vi que os meus olhos, em casa, coisas ruins, para nada, iam para a louça comprar, ficaram com dívidas. Não vale a pena. As casas iam assim, para a que mora. Mas assim, a gente somos a mesma pessoa, da mesma forma. Ah, senhor. A gente vive numa casinha pequena, ou depois o meu pai fez por multa para a casa maior com o homem, que era até o primo da minha mãe. Estou desapartado da mulher e que foi-te embora para, junto com outra mulher. Exato. O meu pai comprou-la casa. Tinha uma casa alta e bege, tinha um lagar, o meu pai tinha fazia um bocadinho de uva, e ia apertar, era fora, assim que tinha um lagar, não tinha trabalhado. O lagar, tudo... Tudo na Terracen, tudo na Terracen. Não. Foi na Terracen ou já era nas Bicas? Na Terracen. Na Terracen. Terracen. Porquê é que chamam a senhora Tia Maria das Bicas? Como? Porquê é que chamam a senhora Tia Maria das Bicas, a senhora? Como é que se chama? Sim. Maria das Bicas? Sim. Porque o meu avô morava nas Bicas. Ah, que engraçado. E depois casou para a fonte da Meca. Oh, lá para cima. Sim, senhora. O meu pai já casou, foi da fonte da Faneca, e o meu avô morava nas Bicas. Daí chamam a... O meu avô, era a minha avó, morava nas Bicas e o meu avô morava na fonte da Faneca. Bom, entendi. Casou, foi morar para a casa de seu pai. Daí, daí... O meu avô, para a casa de seu pai. E depois, quer dizer, o meu pai comprou uma casa, a gente foi morar, casou-se, e eles ficaram ali. Ah, certo. E depois eles ficaram... O meu avô ficou sem trabalhar, e o meu pai lhe falou o meu avô para ir lá para casa. E a minha avó deu o seu quarto aqui, e o meu pai dormia no quarto de Genta. A minha avó nem queria estar ali, porque a minha avó gostava muito de coisas boas. Era mais fina, era uma mulher mais fina, não é? Era uma malcriada, e aí... E gostava muito chazinho. Oh, chazinho. Era chazinho, ouro estrelado e tudo mais. Mas a minha mãe disse, ah, comei-se, só posso tomar o Genta. O meu avô então comia tudo. Exatamente, exatamente. Moia de tudo. Ah, nem posso comer. Se eu sou um ponto, ele disse, meu pai, vê-la aqui, ela comeia, era-me estar na comia com o Genta. O avô comeia com o Genta. O constar ia estar num poço. O meu pai vinho brilhou com a minha mãe, pão. Vai ter com tua mão. Ela não comeia nosso pão. Era um pão de, para fazer aquelas mãos, que era levinho para o externo. Era para não pesar muito, para não dar uma constatão, é verdade. Minha irmã e minha mãe as mãos saíam, aqui ia buscar a casa, ia buscar bisqueiros, a casa de uma cunhada dela. Cheia daqui a contar dos bisqueiros, dizia, meu avô. Era para não faltar nenhum, não é? Era. Falta aqui bisqueiros. E meu avô, depois estou lá. É porque hoje estou mais grande. Falta lá como ele, e a velha cunha, se ela não dá nada, há gente. Comia por conta quinta acima. É de fato, tá. A senhora lembra-se da chegada do rádio e da televisão aqui à nossa ilha? Lembra-se disso tudo? Não, senhor. Não se lembra disso. Era uma vida que a gente quase fazia a vida isolados de tudo, não era e de todos. E meu avô dizia, e minha mãe, que está lá à boca, um dia de famosa grátis, que era um irmão mesmo, meu avô, é que fazia bisqueiros, a cidade, pô, moróia. Exatamente, já. A senhora nunca saiu aqui da ilha, nunca saiu. Já viajou, senhora? Saiu daqui da ilha? Sim. Não, senhor. Foi sempre aqui na nossa terra? Ah, sim, senhor. Nem à América, nem foi às outras ilhas, nem na América? Não, à América eu fui. Ah. Fui a casa de motivo lá, depois a minha mãe morreu e o meu pai, eles quiseram, o meu irmão estava lá, quis que eu fosse, fui. E disse, não, não, porque olha, eu uma, eu fiquei em uma vila lá a Bucina, uma das mulheres já que estava a dar trabalho, disse, olha, para a minha terra, estou-te a dar trabalho, nem quero. Ah, é. A senhora diz que o hóspede ao fim de três dias já enjeou, não é? Foi o que disse a ela. É verdade. Vocês queriam, para si, porque eu não tenho, não tenho bom nino, vocês para si, o meu bom nino, olha, vou para a casa de depois, quem quer ir viver. É verdade. Foi o melhor que a senhora fez, não é? O meu, ele tem vinho de voeiro e tudo, mas ele é mais áspero, pronto. Pois é, acontece, acontece. Hoje, a mulher quer que governam os homens. É verdade. Antigamente não era assim, antigamente não. Os homens é que governavam as mulheres, pois é, não é senhora, aquela? As coisas corriam melhor antigamente que correm agora. Ah, sim, senhora. Está muito diferente. Muito diferente. Muito diferente daquilo que era de algum tempo. Pois é. A gente obceia os pais, e muito hoje, os rapazes já não obedecem aos pais, nem às mãos, fazem o que querem. Levou-me a volta grande, senhora. Anda com dinheiro, não usá-los velhos. Antigamente não assandava. Os homens sempre haviam dinheiro, num dia de voo que minha pedava-lhe um vestido. Ah, que engraçado. A gente derrava favas, olha, tem aqui que estar a favas, não é agora. Ah, minha filha, assim para você dizer que tem a culpa. E como é que vai passando agora cada ano, depois dos 100 anos, como é que vai ser? Vai ser, vem de um dia de cada vez, não é? Querido, senhora, enquanto não o senhor quiser, estou aqui. Quando não o senhor não quiser, que me leve. Engraçado. Não tem doença, não tem nada, tem um algum jeito? Não, quero fazer espetáculo para ninguém. Para ninguém. Quero-me muito seguro, estou na casa de repouso. Exatamente. Muito bem. Comerinha às horas. Exatamente, é verdade. A minha pensão entreguei. Exatamente. Não falta nada que é que interessa? Não, senhor, não. Nem doutor, nem aquilo, tenho tudo que preciso. É verdade. Pois é, isso é. Caí, fui para o hotel, coroio-se, que eu pensei que ficava sem a perna. Mas não fugiu. Mas fiquei. Me enchei um brote. O que é que é irmão? Eu estou toda arremandada. Eram os pontos que se dava antigamente, não era, senhora Maria? Ah, sim. Parece que também funcionou. Foi-se arremandando e a coisa está aqui. Sim, senhor. Mas agora... É verdade. Um dia de cada vez, não é? Elas têm, de casa, os podem ser muito pôs que elas estão. Exatamente, exatamente. Mas está bem disposto. Uma mulher que fica uma maravilha. A minha irmã criou quatro filhas e um filho que foi para o Brasil. Mas tudo a porta para dentro. Exatamente. Tudo a porta para dentro. Foram umas pequenas, uma casou com o rapaz José Bernardo, que mora na Terra Alta, que é hoje, está a legenda. Uma casou para a América, muito bom. As outras casaram, está tudo bom. Tem família por esta terra toda e além-mar também. Sim, senhor. É assim, meus amigos, foi mais um filhósofo da nossa terra, 100 anos. Maria, como estava sendo me engano, Maria Ponciano Martins, não é? Ela sabe o nome completo. Maria Augusta Ponciano Martins. Sim, senhor. Filha de Francisco Augusta Martins. E de João José Ponciano. É assim mesmo, senhor. Meu pai era João José Ponciano. Sim, senhor. Natural da freguesia da Terra Xé. Oh, senhora, muito obrigada. Peço desculpa o encontro. E que a senhora chegue aos 200 anos, pode ser? Foi bem-te de Zé e cresmem na freguesia da Terra Xé. Da Terra Xé. Na igreja do senhor Pato Sabino. Que engraçado. É verdade. Isto é que é uma mulher de armas. Um grande abraço e uma boa tarde para vocês. Sim. Sim. Eu gastarei do senhor Pato Sabino. Eu gastarei do senhor Pato Sabino. Amiga do senhor Pata Sabino. Um grande abraço e um grande abraço. Tchau, picas.